Música Shopping Nilópolis Square, promoção viagem dos sonhos. Agora são 18h30, a gente está procedendo aqui o lacre, lacrando a urna, como manda o regulamento. E já já, daqui a pouquinho, vamos saber quem levou para casa essa linda viagem, a viagem dos sonhos. Dia das mães, aqui no Shopping Nilópolis Square, o Shopping do Coração. Boa noite a todos. Shopping Nilópolis Square, o Shopping do Coração. Vamos perceber aqui, como diz o regulamento, Hoje, às 18h30, foi lacrada a urna da grande promoção para o Dia das Mães. Viagem dos sonhos. Serão dois urteados, é isso? Temos aqui a urna. Vamos lá, o Heitor vai nos ajudar aqui. Um só, Heitor. Tira um, só. Isso, passa aqui para a mão. Está sendo observado aqui os trâmites legais do sorteio. Pela agente oficial aqui da Global. Tudo ok? Tudo certinho? Vamos lá então. Observando aqui. Edna de Souza, Nascimento Mariano. Está presente? Por acaso está presente? Alguém conhece? Edna de Souza, Nascimento Mariano. A gente vai entrar em contato. Ok, Fernando. Vamos entrar em contato. Está ok? Ajuda a gente. Tira um papelzinho aqui de dentro, percebe? Um só. Escolhe um. Isso. Dá para essa voz ser bonita. Obrigado, Marcelo. Beijo no seu coração. Serão hoje dois contemplados. Esse aqui já é o segundo. De Anchieta. Lúcia Alves dos Santos. Lúcia Alves dos Santos. Vamos entrar em contato com a Lúcia também. Viagem dos Sonhos. Aqui a gente tem a Edna. Tudo bem, Edna? Tudo, tudo ótimo. É a segunda contemplada. Você ganhou também uma passagem e mais um determinado valor para os custos da sua viagem. Tudo pago pelo Shopping Nilópolis Square. Isso, graças a Deus. Edna, você já sabe para onde e com quem você vai viajar? Com o meu amor, Rodrigo Antônio. Com certeza no Nordeste. Em que loja você comprou e o que você comprou? Comprei um perfume na Marvin. Comprei calçados na loja Terezinha. Quer dizer que isso te deu sorte? Ah, muito. Muita sorte. Você está feliz, então? Ah, muito feliz. Adoro viajar. Eu amo viajar. Parabéns e sucesso. Obrigada. Shopping Nilópolis Square, o Shopping do Coração e no Dia das Mães. Já sabe para onde vai, Lúcia? Não. Está pensando? Estou. Estou pensando para onde e com quem vou. A promoção Viagem dos Sonhos, você ganhou os R$ 3.500 para a viagem. Falta marcar ainda. Tem um tempo de validade, né? Sim, um ano. E você comprou em que loja? O que você comprou? Na loja Mito, eu comprei dois vestidos para minha filha de presente de Dia das Mães. Ou foi ao contrário? Você comprou presente para dar para ela? É, porque eu só tenho ela de filha. E ela é a mãe das coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Meus quatro netos, chegando mais um. Sucesso e parabéns para você. Obrigada. Muito obrigada. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL